Ainda não tem uma skin pro seu console? Mano, compra uma na Pop Art Skins E aí galera, beleza? Eu sou o Daniel e vamos aqui com mais um vídeo pro canal E é isso mesmo, é isso mesmo que vocês estão vendo aí embaixo Um cara descobriu como começar o jogo com o Pikachu, velho É um easter egg ultra secreto e... Eu vou ensinar vocês Segundo o usuário do site Reddit, é possível começar o jogo com o Pikachu E é claro que eu fui tentar ver isso aí pra ver se dava certo e... Se eu tô fazendo o vídeo deu certo, então, mano, arregace aí o like sem dó Exploda o botão do like, beleza? Conto com vocês Como eu disse, eu tinha que saber se isso era real E o que ele ensinou lá é o seguinte Pra você começar jogando com o Pikachu Você na hora de escolher os personagens Não pode selecionar nenhum dos três que aparecem ali Você tem que ir pra muito longe da sua casa Você tem que bater a chinela, ó, ó, ó Você tem que sair de perto de onde você tá Assim eles vão sumir E em determinado momento o Pikachu aparece Nesse exato momento eu estou com quatro Pokémons na minha frente Eu vou mostrar pra vocês Cara, é um trabalho bem chato Você vai ter que andar bastante Eu peguei uma bicicleta e, ó, na chinela não deu não Em um determinado momento os Pokémons sumiram do mapa E do nada apareceram quatro Mas eles apareceram entre aspas Eu vou mostrar pra vocês que tem quatro Pokémons em volta de mim Só que eles apareceram assim Olhem aí Opa, deixa eu ver Vocês estão vendo que tem quatro bolinhas brilhando? Ó Eu acho que tá dando pra vocês verem aí Estão vendo? Quatro Pokémons Um de cada lado E um deles pra nossa alegria É o Pikachu Só tem um pequeno probleminha Como eles desapareceram Eu não sei qual que é o Pikachu Mas eu sei que é um deles E eu vou conseguir pegar E assim que eu pegar Eu volto aqui Pera aí Galera, como vocês viram Um novo Pokémon aparece Fica quatro ali Só que por eles ficarem invisíveis Eu não consigo clicar em nenhum deles Mano, não dá Eu acho que seja porque a minha internet A que eu usei pra tentar ir pra rua É 3G Se você tiver uma internet melhor do que a minha Tenta fazer esses passos que eu vou falar agora E me diga nos comentários Se você vai conseguir pegar ele Como eu disse antes Você comece um novo jogo E ignore os Pokémons que estão ali Os três iniciais Comece a andar Que depois de um tempo Eles vão teletransportando Pra ir atrás de você Se você continuar andando E eles teletransportar quatro vezes Na quarta O Pikachu aparece E não é só eu que tô falando não, galera Eu vi Apareceu um novo Pokémon pra mim E também vários usuários De todos os lugares do mundo Estão conseguindo pegar ele Galera, eu quero ver todo mundo Tentando fazer isso Parece que o jogo Não tá funcionando no Brasil Mas inicia ele Do jeito que vocês estão vendo aí Você consegue Arregaçem o like nesse vídeo Se vocês tiverem gostado E se inscrevam no canal Ó, tem um botãozinho vermelho aí Se inscreve Que é nóis O vídeo original Do cara que gravou isso aí Também tá na descrição Beleza? Fiquem com Deus Que é a base de tudo E até o próximo vídeo Vamos defender Pokémon Temos que pegar Pega-los eu sei Pegá-los eu tentarei Vai ser grande a emoção Pokémon Temos que pegar Temos que pegar Pokémon